Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Alessandra, eu sou aqui da Fábrica de Cultura de Sapopemba. Hoje eu estou aqui na biblioteca e a gente vai fazer uma atividade, uma roda de conversa sobre a história das Olimpíadas, porque desde o finalzinho de julho, né, e agora em agosto, a gente estava vivendo as Olimpíadas de 2020, que puderam ser realizadas, enfim, agora em 2021, em Tóquio, no Japão, e tem algumas curiosidades bem legais da história das Olimpíadas, desde quando ela começou, para a gente conhecer. Enquanto eu for contando algumas curiosidades para vocês, eu vou colocar um quadro no vídeo para vocês poderem observar, além das curiosidades que eu vou contar, ainda tem outras que vocês podem ler aí. Bom, as Olimpíadas já aconteciam há mais de 700 anos antes de Cristo, então tem muito mais de 2 mil anos de Olimpíadas, e elas eram tradicionais na Grécia, na cidade de Olímpia, por isso que a gente tem esse nome de Olimpíadas. E olha só, quando as Olimpíadas começaram, lá muitos mil anos atrás, o único esporte que tinha era a corrida. E aí, depois de um tempo, começou as Olimpíadas em sua fase mais moderna e aí entraram outras modalidades também. Mas tem um mito, um mito grego, que conta que as Olimpíadas começaram por causa do Hércules. O Hércules, que era filho de Zeus, né? O Hércules foi desafiado pela deusa Hera a cumprir 12 tarefas que pareciam impossíveis. E depois que ele conseguiu cumprir essas 12 tarefas, ele resolveu festejar, né? Criar uma festa para comemorar o ato que ele tinha feito. E aí, ele criou uma competição de jogos na cidade de Olímpia, em homenagem ao seu pai, Zeus. E aí, como eu falei, começou somente com corrida e os atletas tinham que correr com as armaduras e carregando as armas, assim, era bem difícil. E aí, depois veio uma modalidade chamada Pentathlon, que eram cinco tipos de esporte. E incluía salto, lançamento de disco, lançamento de dardo, corrida e luta. Aí, ampliou um pouco, né, as modalidades. Mas, depois disso, as Olimpíadas acabaram, acabou caindo no esquecimento, né, na época antiga. E aí, passou muito tempo, a gente entrou já no que é considerada a era moderna. E algumas pessoas quiseram retomar essa modalidade de esportes porque achavam que era importante para incentivar os jovens a fazer esporte e para unir também os países, né? E aí, começou, então, os Jogos Olímpicos Modernos, como a gente conhece hoje, em 1896, na cidade de Atenas, na Grécia também. E já nessa época, os esportes começaram a ser realizados de quatro em quatro anos, como é hoje. Só tiveram algumas exceções quando estava acontecendo no mundo a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Nessa época, não dava para ter Olimpíadas. Os Estados Unidos são o país que tem mais medalhas, desde que as Olimpíadas já começaram há muito tempo atrás até hoje. E em 1908, na Olimpíadas de Londres, foi quando os atletas começaram a entrar organizados, todos bonitinhos, numa cerimônia de abertura. Em 1913, foi criada a primeira bandeira olímpica. E em 1920, ela foi hasteada pela primeira vez em Antuérpia, na Bélgica. E foi nessas Olimpíadas também que o atleta Guilherme Paranaense conquistou a primeira medalha de ouro para o Brasil. Ele era atleta de tiro. Em 1928, em Amsterdã, na Holanda, foi a primeira vez que o fogo olímpico foi usado. Em 1932, em Los Angeles, nos Estados Unidos, o hino dos países dos atletas vencedores começou a ser tocado no momento de entrega de medalhas, né? Isso a gente acontece até hoje e começou nessa época. E também nessa edição, a gente teve a primeira mulher brasileira a participar de uma Olimpíada, a nadadora Maria Lenk. Em 1948, também em Londres, as provas de natação passaram a ser realizadas em piscinas. E aí a gente teve a primeira medalha coletiva para o Brasil. Em 1964, as Olimpíadas também aconteceram em Tóquio e foi a primeira vez que a gente começou a transmitir via satélite pela televisão. E aí deu um boom, né? Aumentou muito mais o número de pessoas que podiam acompanhar. Em 1976, as Olimpíadas aconteceram na cidade de Montreal, no Canadá. E, curiosamente, o Canadá foi o único país sede que não ganhou medalhas de ouro. E foi nesse ano também que a Nádia Comanece é uma ginasta que tinha apenas 14 anos, ganhou um 10. Foi a primeira vez que alguém ganhava um 10 na ginástica. E a Nádia, ela é uma das atletas, né? Uma das ginastas mais importantes do mundo, conhecida até hoje. Tem filme sobre ela, sobre a vida dela. Ela foi muito importante para a modalidade. E em 2016, foi a primeira vez que o Brasil sediou um evento desse tamanho, né? Como os Jogos Olímpicos. E tem algumas regras que tem que seguir para o Comitê Olímpico aprovar o esporte, para ele poder entrar nas Olimpíadas, né? E esse ano aí a gente viu pela primeira vez, nas Olimpíadas de Tóquio, o surf e o skate entrando como modalidade. Foi muito legal, foram esportes muito acompanhados aí. O pessoal vibrou muito, curtiu muito e trouxe medalhas para o Brasil. Inclusive, arrasamos nessas modalidades, né? E foi uma estreia muito boa. E agora a gente vai se preparar, né? Treinar, aprender mais sobre as Olimpíadas, para a gente poder participar novamente, o Brasil trazer bastante medalhas para a gente nas próximas Olimpíadas que vão acontecer em Paris, na França, em 2024. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!